Plantas e flores nunca mostradas. Conheço algumas das plantas mais raras. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vídeo no canal e neste vídeo você irá conhecer as plantas e flores nunca mostradas. Existem vários tipos de plantas e flores, algumas muito esquisitas, outras são extremamente bonitas. Algumas dessas plantas são tão difíceis de ser encontradas que por isso quase nunca são vistas. Portanto, se você deseja ter uma dessas em seu jardim, você terá muito trabalho. Afinal, essas plantas não são vendidas em lojas ou estufas comuns. Antes de tudo, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Aqui você encontra uma variedade de vídeos sobre a natureza, animais e curiosidades sobre o mundo. Além disso, ative o sininho, que assim você vai receber avisos quando lançarmos vídeos novos aqui no canal. Está curioso ou curiosa para conhecer quais são essas plantas nunca mostradas? Então fique ligado no vídeo que tem umas flores bem diferentes. Confira! Orquídea fantasma Começando a nossa lista de plantas e flores nunca mostradas, apresentamos para vocês a orquídea fantasma. Embora ela tenha esse nome, ela não tem nada de assustadora. Ela é conhecida por esse nome, pois sua movimentação à noite é semelhante a um fantasma. Essa flor prende as suas raízes na casca da árvore, que é sua hospedeira. Então é comum ver diversas dessas flores espalhadas pelo tronco e braços de uma árvore. A orquídea fantasma pode ser encontrada na Flórida, nos Estados Unidos, bem como pode ser encontrada em Cuba e nas Bahamas. Para que essa planta tenha um longo período de vida, ela precisa estar em um tipo de habitat. No caso, ela precisa de umidade alta e viver em lugares que tenham temperaturas suaves. Além disso, a sombra é fundamental. Também um pouco de presença de fundo. Flor de Kadupu É uma das plantas e flores nunca mostradas, mas lindas. A flor de Kadupu também é pouco conhecida, mas é muito bonita. Ela é conhecida pela sua tonalidade de branco e amarelo. Ela pode ser encontrada no Sri Lanka, na Índia e em alguns países sul-americanos. Essa é uma flor que pode alcançar até 30 centímetros. Embora essa flor seja encontrada em florestas tropicais, ela também pode ser cultivada em jardins particulares. Você pode encontrá-la em alguns jardins ornamentais que existem pelo mundo. Outra característica interessante é que as flores florescem somente entre as 22 e 23 horas e ficam abertas por no máximo duas horas. Quando as flores estão abertas, elas liberam uma fragância maravilhosa. Se quiser ter uma ideia da fragância, você pode encontrar perfumes que contêm Kadupu. Essa é uma flor que possui pétalas finas e folhas que podem chegar a medir até 2 metros. Também é possível encontrar algumas que possuem pétalas mais largas, que podem medir de 30 a 40 centímetros. Lotus Bertelote A Lotus Bertelote é diferente da flor de lótus, ou seja, são plantas que não têm nada em comum. A Lotus Bertelote está correndo perigo de extinção. Existem muito poucas dessas espécies em seu habitat natural. No caso, elas ainda podem ser encontradas na ilha Tenerife e nas ilhas Canárias. Devido a esse risco de extinção, é por isso que ela está na nossa lista de plantas e flores nunca mostradas. Para se ter uma ideia, essa planta já era considerada rara desde 1884. Uma das causas da sua possível extinção foi a recolha de exemplares desenfreados. Suas flores possuem um tom avermelhado e alaranjado. Alguns desses exemplares podem ser encontrados em jardins ornamentais. Mesmo assim, é preciso ter cuidado para que essa planta não suma totalmente do planeta. Cosmos do Chocolate Uma das plantas e flores nunca mostradas, pois está extinta. Seguindo com a nossa lista, temos a Cosmos de Chocolate. Mas calma, que essa não é feita de chocolate. Essa é uma planta nativa do México. Ela é pequena e muito delicada. Esse é um tipo de planta herbácea perene e ela pode crescer até 40 a 60 centímetros. Suas folhas podem ter um comprimento de 7 a 15 centímetros. Além disso, o seu folheto pode variar entre 2 e 5 centímetros de comprimento. A Cosmos de Chocolate é conhecida pela sua cor um pouco mais escura e recebeu esse nome, pois tem cheiro de chocolate. Essa é uma das flores que está totalmente extinta. Contudo, foi criado um único cone, que não é fértil. Esse cone foi criado em 1902, através de propagação vegetativa. Por enquanto, não existe nenhuma novidade se teremos mais exemplares dessa. Saber que uma planta dessas foi extinta só nos acende um alerta sobre o total descaso do ser humano. Orquídea Sapatinho de Dama Outra planta que também foi extinta é a Orquídea Sapatinho de Dama. Ela era encontrada em florestas abertas. Era possível encontrá-la na Grã-Bretanha e no norte da Inglaterra. Ela possui esse nome, pois o formato da planta lembra um sapatinho, devido à sua delicadeza e beleza. Ficou conhecida como Orquídea Sapatinho de Dama. Essa planta floresce com facilidade em solos de calcários úmidos. No ano de 1917, essa planta foi declarada totalmente extinta. Contudo, anos mais tarde, foi encontrada uma espécie dessa planta em um campo de golfe. Então, ainda há um exemplar delas. Alguns especialistas acreditam que mais ainda possam existir, mas ainda não foram encontradas. Vocês já perceberam que algumas plantas possuem nomes bem diferentes? O que vocês acham disso? Deixe aqui nos comentários para que a gente possa dar uma olhada. Silene tomentosa Algumas plantas são tão raras e já correram risco de extinção, que até algumas são protegidas por lei. Esse é o caso da Silene tomentosa. Ela também é conhecida como Câmpion de Gibraltar. Sua floração é do gênero Silene e faz parte da família de plantas Cariofilassae. Suas flores são reconhecidas pela coloração que varia entre o rosa e violeta pálido. Essa é uma flor bem pequena e delicada e, devido à recolha da espécie, em 1992 foi considerada extinta. Porém, dois anos depois, essa planta foi redescoberta, crescendo em uma reserva natural. Atualmente, para conseguir ver uma espécie dessas, é possível encontrá-las em jardins botânicos e Gibraltar, em Londres. Seria muito bom que outras plantas e flores também fossem protegidas por lei. Assim, não perderíamos a oportunidade de conhecer essas espécies de plantas tão bonitas e raras. Estamos chegando ao final da nossa lista de plantas e flores nunca mostradas. E, com certeza, essa você nunca deve ter visto. Podemos dizer isso com certeza, pois a Yutan Polu possui uma característica muito interessante. Acontece é que essa flor floresce uma vez a cada 3 mil anos. Dá para acreditar? Isso é realmente incrível. Além disso, ela é extremamente pequena. Além de pequena, ela não possui folhas, apenas uns botõezinhos brancos. O fato dela florescer a cada 3 mil anos conta com uma história por trás. Dizem que esse período indica a reencarnação de Buda, que justamente conta com 3 mil anos. Isso é bastante interessante. Outra curiosidade é que essa flor também é conhecida como flor de Udumbara, ou flor celestial. Dizem que a última vez que ela nasceu foi antes do nascimento do próprio Buda. Jarro Titã Enfim, chegamos à nossa última planta, que faz parte das plantas e flores nunca mostradas. Agora apresentamos para vocês o Jarro Titã. E ela possui esse nome, pois é uma planta grande. Ela também possui outro nome bastante peculiar, que é flor de cadáver. Ela possui esse nome, pois quando desabrocha, ela exala um forte odor de carne podre. O nome Jarro Titã é porque ela possui um formato que lembra um jarro, só que muito grande. Ela pode atingir até 3 metros de altura. Gostou de conhecer mais sobre essas plantas diferentes? Então deixe o seu like, pois isso é muito importante para o nosso canal. Não esqueça de compartilhar com seus amigos. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto